É o compromisso de instituirmos uma comissão de segurança para despoio de coordenar todas aquelas organizações políticas aqui na região. Então nós temos aqui a unidade de forças, polícia civil, militar, federal, rodoviária federal, rodoviária estadual, polícia federal, mobilidade urbana e guarda municipal. Então com essa estrutura de forças policiais, a justiça eleitoral vai ter condições de dar um suporte maior em termos de fiscalização. E eu já antecipo que os dois juízes eleitorais, a doutora Clarice, nós referendamos, damos total e integral apoio ao trabalho da comissão. Então nós precisamos também do apoio dos meios de comunicação para que seja externado a população, que a justiça eleitoral, junto com todas as forças policiais, todos juntos estão imbuídos da missão de trazer a população ao eleitorado no transcurso de uma eleição tranquila. O objetivo nosso, creio que também, dos representantes dos meios de comunicação, é transmitir à população essa tranquilidade em relação ao processo eleitoral. Mas para isso, nós precisamos do apoio da população. E aí a missão da imprensa, a missão dos meios de comunicação, que é transmitir ao eleitorado essa necessidade do eleitor exercer o seu direito de opção política de maneira livre. E que os candidatos exerçam o direito de externar à população suas propostas, suas ideias, e peçam os seus votos de acordo com suas convicções. E de que esses pedidos de votos também não tenham vinculação com oferta de promessas, bens, vantagens, etc. Porque pode caracterizar captação indevida de voto. Consequentemente, é possível a ação eleitoral. Então a propaganda eleitoral, ela é exercida de maneira livre. Todo candidato tem o seu direito à sua propaganda. É um direito constitucional até dele informar à população de suas propostas e de se mostrar para o eleitor. Mas ao mesmo tempo, e o eleitor tem direito de se informar dos projetos e da vida do seu candidato. Sendo que a legislação impõe limites. Impõe limites. E essa imposição de limites é trazida pela legislação eleitoral. E eu faço questão de dizer que foram restrições criadas pelo poder legislativo. Então o próprio Congresso Nacional aprovou uma legislação que impõe certas restrições ao exercício dessa propaganda. E por que essas restrições da legislação eleitoral? Porque a finalidade da legislação eleitoral é garantir que, de certa maneira, com razoabilidade, a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Para o que se restringe um pouco o certo estrito de propaganda. Para que quem detém um poderio maior não se exceda e gere um desequilíbrio nessa disputa. Então eu, por exemplo, nós vamos distribuir aqui para os senhores e para as senhoras uma pequena cartilha relativa à propaganda eleitoral. Ontem nós tivemos uma reunião muito exitosa, com a presença de todos, com os coordenadores de campanha, advogados, representantes de partidos políticos. E nessa reunião nós conseguimos pactuar algumas medidas de maneira uniforme, consensual, em relação à propaganda eleitoral. Carlos Lisson, alto-falantes, amplificadores, questão de carreadas. Então houve uma definição aqui ontem, vai ser objeto de regulamentação de uma portaria daqui da zona. E a partir daí, a todas as segundas-feiras, que ficou definido, todas as segundas-feiras, até as 13 horas, os candidatos, os partidos, peticionarão, comunicarão à zona eleitoral as mobilizações políticas que irão ocorrer durante a semana respectiva, ou seja, até domingo. E todas as tardes em seguida, a Comissão de Segurança, ela vai se reunir e vai deliberar pela condução dos trabalhos dessas mobilizações. Então, é um trabalho preventivo. Entendeu? Que o objetivo é o quê? Não tolher o exercício do direito de propaganda de quem quer que seja. Mas o objetivo é, vamos dizer, de certa maneira, organizar um pouco e fiscalizar o exercício livre da manifestação de pensamento e suas opções políticas. Então, além da Comissão de Segurança, a pedido nosso, o presidente e o corregidor do TRF designaram também a doutora Clarice, que é conhecida de todos, e a equipe da zona dela, de UTI4, também para auxiliarem no exercício desse poder de polícia. Então, para essas eleições, houve um reforço com outra zona eleitoral para auxiliar a nossa zona nessa fiscalização. E, consequentemente, haverá um aumento com a equipe, porque contará também com a equipe do doutor Márcio, que é o chefe do cartório eleitoral da zona 34. Essas equipes de fiscalização do TRF serão coordenadas pelo nosso chefe de cartório, Luiz Sérgio, também acredito que já é. Vamos seguir todos aqui. E, além dessas equipes de fiscalização da justiça eleitoral, da Comissão de Segurança, a promotoria eleitoral, a pessoa do doutor Fábio Tello e do doutor Olegário, também disponibilizará equipes de fiscalização, que, à semelhança das eleições passadas, atuará de maneira conjunta ou isolada no exercício desse poder de polícia auxiliar à justiça eleitoral. Então, assim, o que a justiça eleitoral, ela pode fazer, ela está fazendo e fará. Mas, é bom que se diga, se traga a baila no detalhe, a justiça eleitoral, ela não é a única responsável pelo sucesso das eleições. E aqui, o papel do número de comunicação, é o videocast antenado. É o pasivo, como um truco deleito, eu tenho a ir. que vai se tratar bem, eu tenho que e, você tem o primeiro assunto, eu tenho aí, Eu tenho aqui,